O bom resultado em Mônaco tem efeitos muito, muito positivos para qualquer piloto. Ele ganha mais prestígio, mais confiança dentro da sua equipe e, principalmente, ele ganha mais autoconfiança. E autoconfiança no automobilismo é tudo. É assim que se sente agora Filipe Drogovic, que foi para Mônaco sem nunca ter feito uma única corrida num circuito de rua. Saiu de lá com dois pós, segundo lugar na primeira corrida e terceiro lugar na corrida principal. Com isso, agora ele pulou para a sétima posição no campeonato de Fórmula 2. Ele está aqui conosco e vai nos contar em detalhes como foi esse fim de semana tão feliz no Principado de Mônaco. Bem-vindo, Filipe. Tudo bem por aí, não? Olá, Arito. Tudo bem, sim. Tudo ótimo. Depois do final de semana, sim. Acho que a felicidade volta a reinar em mim. Acho que depois da primeira etapa, que não tinha sido muito boa, eu precisava de algo realmente para me colocar de novo numa boa posição no campeonato e me aproximar dos líderes. E acho que com um final de semana, sim, primeira vez em Mônaco, para mim, foi extremamente positivo. Eu acho que a gente não começou muito bem, tive problemas na classificação, mas eu acho que considerando a posição deslagrada, a classificação, sair de lá com dois pódios, um terceiro e um segundo lugar, é extremamente bom para mim. Como você disse, ajuda muito com a confiança e agora, nas outras seis etapas que ainda a gente tem pela frente, com certeza, vou estar muito confiante e acredito que pode trazer bons resultados. Você começou, você citou isso agora, na prova de classificação, não foi exatamente o que se esperava. Você conseguiu o nono tempo. Seu companheiro de equipe, Guan Yu Tzu, conseguiu o décimo tempo. Mas vocês progrediram muito durante as corridas. O que aconteceu exatamente? Vocês foram melhorando ou alguma coisa não deu muito certo na prova de classificação? Bom, acho que primeiro de tudo, para mim, nós erramos a estratégia para a classificação. a maioria do pessoal fez três voltas rápidas e eu fiz duas voltas rápidas. E como esse ritmo, todo mundo fala, esse flow que tem em Mônaco, quanto mais voltas você fazer, mais rápido você vai, praticamente. E fazer uma volta a menos realmente pagou para a gente, fez a gente pagar por isso. E a maioria do pessoal fez a segunda volta e melhorou bastante na terceira. E como eu tentei fazer duas voltas de aquecimento ao invés de uma, que nem todo mundo fez, isso me colocou fora de ordem com os outros carros. Então, como a gente faz uma volta acelerando e uma tirando o pé, sempre para esfriar o pneu, eu estava acelerando e pegando o pessoal que estava na minha frente. Então, o único jeito era tirar bastante o pé, parar o carro praticamente, dar uma distância muito grande. Isso fez com que eu saísse da janela lá da nossa estratégia e acabou que eu não conseguia abrir a última volta por três segundos ou coisa do tipo. Então, além disso também, o carro não estava de um jeito que me deixava muito confiante e eu não consegui sair tudo na classificação. Mas durante o final de semana a gente conseguiu ver o que estava funcionando pelo menos no outro carro, do chinês, do Joe, e a gente também teve a primeira corrida que a gente teve pódios, obviamente com grid invertido, mas serviu muito aquela corrida ali para a gente ver realmente o que estava faltando no carro. E a gente fez várias mudanças para a última corrida e que funcionaram. Então, foi um final de semana muito bom. É, na última corrida realmente seu carro estava muito bom e isso deu para ver claramente na ultrapassagem que você fez sobre o Robert Wartman. Ultrapassagem na Fórmula 2 é difícil. Em Mônaco, então, é praticamente impossível. Como é que foi aquela ultrapassagem? Você se lembra disso? Bom, primeiro de tudo era a volta que ele tinha saído do boxe, ele, logicamente, a Fórmula 2 sem poder usar as coberturas para o pneu, se todo mundo sai de pneu frio, então você perde muito na volta saída do boxe. E ele, tentei passar ele logo na saída do cassino, ele acabou me fechando, tive que ficar atrás dele, atrás da curva 5, 6, 7, 8, que é o Harpin e o Portier. Fiz o túnel atrás e logo na freada, depois do túnel, com o pneu frio, é lógico que o pessoal freia mais cedo e aproveitei essa oportunidade para frear. Depois, Deus me livre e consegui a ultrapassagem, então foi bem legal e foi realmente o que me deu esse terceiro lugar, porque senão, se você esperar uma ou duas curvas atrás, às vezes o pneu do outro piloto chega na temperatura e nunca mais você consegue passar. Então, foi uma oportunidade da corrida e eu consegui aproveitar. É, foi sem dúvida ter um grande momento nesse fim de semana, mas depois da corrida, você declarou que foi a sua melhor atuação de toda a sua carreira. Como é que você sentiu isso durante a corrida? Isso te motivou mais, te deu mais autoconfiança, te levou a ousar mais? Sim, com certeza. Eu falei isso e não foi da boca para fora mesmo, foi realmente a verdade. Acredito que depois que eu... Bom, depois da largada, standard de Mônaco, já fiquei atrás do Lundgren, não dava para passar, mas eu coloquei muita pressão nele realmente para fazer ele ir para frente, empurrar ele para frente, para eu conseguir ganhar um pouquinho de tempo ali para a minha parada no boxe. Fiz a minha parada, foi o melhor pit stop da corrida, que fez um trabalho excepcional comigo, com o Joe. Saí do boxe, consegui esquentar o pneu rápido e dali em diante, eu acho que foram 20 ou 25 voltas de classificação para mim, passando a milímetros dos guardrails toda a volta. E eu acho que por isso que eu digo que foi a melhor corrida que eu já fiz, porque realmente eu acho que não coloquei uma roda no lugar errado, a corrida inteira o tempo inteiro no limite. E isso foi o que fez eu ganhar tempo em comparação com os outros na estratégia. Então, quando eu tinha pista livre, eu aproveitei isso, quando o pessoal parou, ou eu já saí na frente, ou o pessoal saiu logo na minha frente com o pneu frio, que era a nossa expectativa. Então, foi muito bom. E a sensação de ganhar em Mônaco? Para o público em geral, você deve ter acompanhado isso, Mônaco é uma corrida horrível, é uma corrida monótona, é um circuito que deveria estar fora do calendário. Qual é a sensação do piloto de andar em Mônaco? Bom, eu achei a pista extremamente legal. Obviamente, muito desafiadora, principalmente para os carros de Fórmula 2, mesmo sendo Mônaco, que é uma pista relativamente sem bumps, lisa para uma pista de rua, ainda tem seus certos bumps, certa elevação, e que isso torna bem difícil a guiada e se manter constante. se manter no limite, porque qualquer errinho, ou para você pegar um bump um pouco errado, é muro, direto, praticamente. Então, é bem desafiador, mas eu gostei muito da pista, até no próprio treino, deu uma bandeira vermelha, e eu falei, meu, que pista, eu gostei muito. Falei para o meu engenheiro isso, então achei muito legal. E com o Fórmula 2 é uma pista que eu acho que tem que ter um calendário, a pressão mais técnica. E para os pilotos, talvez para os espectadores não, é muito monótona, não tem muito o que acontecer, e para os pilotos é o contrário, o tempo inteiro não tem dois segundos que você respira e para de pensar. É realmente o tempo inteiro dando tudo, até porque não tem consumo de pneus, os pneus duram a coisa inteira tranquilamente. Então, é volta de classificação, atrás de volta de classificação, então isso para o piloto torna muito legal. É um problema que não dá para passar, é difícil de passar, não é que não dá para passar, é difícil de passar, mas eu acho que, de qualquer forma, cada pista tem sua característica, e essa é legal realmente na parte de ritmo, de realmente você conseguir dar tudo em todas as voltas da corrida. A próxima corrida, sei se esse fim de semana ou próximo, Baku ou Baku, Azerbaijão, é uma pista de rua também, mas nada pode ser mais oposto a Mônaco do que esse circuito que vem pela frente. Uma reta, não uma reta, mas um trecho de aceleração total de 2.200 metros. Tem aquela parte ali da cidade velha que até lembra Mônaco, talvez curvas até, uma curva, pelo menos, a curva do Castelo lá, tão apertada, diferente do Leves, daquele hairpin, mas tão lenta quanto, tão perigosa em termos quanto em Mônaco. O que dá para levar de Mônaco para Baku? As curvas, mesmo não sendo do mesmo estilo, são todas relativamente lentas, em Baku, isso dá para levar de Mônaco a nossa experiência, o que o carro precisava lá. Os compostos de pneus, se não me engano, vão ser os mesmos. O próprio fato de você estar acostumado a chegar perto dos muros o tempo inteiro, estar no limite, eu acho que a pista também não tem muito consumo de pneu, então, acho que tem várias coisas que são parecidas com Mônaco, e eu acho legal que, estando rápido em Mônaco, eu acho que é uma boa coisa para a gente se manter confiante para Baku. Esperamos agora, então, que você lá no Azerbaijão volte ao pódio, quem sabe dessa vez um degrau mais para frente. Boa corrida, então, muito obrigado pela sua participação. Vamos conversar depois da corrida do Azerbaijão, então, tá bom? Valeu, Lito, vamos sim, a gente conversa depois do Azerbaijão, e obrigado a todo mundo que está assistindo, mas, se Deus quiser, vamos voltar de Baku aí com outros pódios na mão. Se Deus quiser, vitórias também. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto